AAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Cá, Caroto! Broly? Cá, Caroto! Então Broly é o Lentário Super Saiyajin! Ah, Kakaroto O golpe do Vegeta não fez nenhum arranhão nele Eu não sou o Kakaroto, eu sou o Goku, já disse Perfeito, não precisamos da ajuda do Meteoro Com seus poderes faremos desaparecer o Sayajin e seremos invencíveis Oh, não! Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Oh, não, acalme-se, por favor, Broly Não aumente mais o seu Ki, vai provocar um desastre Já chega, Broly, acalme-se, eu suplico Oh, não, acalme-se, eu suplico Oh, não, acalme-se, eu suplico Ah Oh, não, acalme-se, eu suplico Oh, não, acalme-se, eu suplico Oh, não, acalme-se, eu suplico Tchau, tchau. Esse é o verdadeiro Super Saiyajin lendário. Kakaroto, você será o primeiro a morrer. É melhor ficar preparado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.